Tendem a reduzir os casos de malária na cidade de Maputo. Só no primeiro trimestre deste ano foram registrados 7.300 casos de malária, número considerado baixo quando comparado com o igual período de 2018, onde as autoridades de saúde reportaram 12.000 casos, ou seja, uma redução de 39% dos casos. Entretanto, apesar desta redução, há cada vez mais registro de óbitos. No trimestre em apreço, morreram 8 pessoas vítimas desta doença. Este ano, as celebrações do Dia Mundial de Luta contra a Malária, assinaladas no passado dia 25 de abril, foram sob o lema Malária Zero Começa Comigo. O setor de saúde garante total envolvimento para a redução contínua dos casos de malária na capital do país. E as populações pedem-se maior colaboração junto com o pessoal de saúde.